Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Spyro, Year of the Dragon O que acontece no último episódio Eu só dei uma explorada na área do segundo mundo E agora eu vou estar indo nessa fase Enfim, aqui é um lugar bem estranho Que novamente Os rinocerontes estão tocando o zaralho Rapaz, como é que eu vou te acertar? Enfim, agora eu tenho esse bagulhinho aqui pra pegar Ah, eu posso pegar um por vez só Ô, ovelha, calma aí, ovelha Que aí, ó, eu posso chegar aqui Aperto triangulinho E bola Tá, não vai tão longe quanto eu gostaria Se eu for aqui, vai nele? Não foi, mas tudo bem Esse bicho aí que solta isso? Ou eu tenho que usar isso pra matar aquele bicho ali? Não é só um que tem Ai, meu Deus Ué Ele tá no chão agora? Tá, deu certo, aparentemente Bizarro, mas tudo bem Eu acho que vou pegar mais um ali, ó Pra andar com ele na boca Peguei já Isso aí, sai da lava? Que estranho Ô, caramba Ai Porra, sinceramente vou até Voltar e Cadê a ovelha? Porra, ovelha, na moral Ah, se eu taco fogo Eu cuspo bagulho junto Entendi, eu não tava ciente disso não Minha experiência com essas bolinhas É bem pouca Tá, me deu um save point aqui agora Ah, se eu simplesmente apertar a bola Eu também cuspo isso Ok Caralho, ovelha Para quebra Ok Porra, passei por cima da parada Porra, não tenho noção nenhuma de distância Que esses bichos estão Ah, vou me meter na cara logo E Rezar pra dar certo É isso aí Tá, aqui uma áreazinha que eu fluto Girando igual o tapete O que que tem nesses lados? Nada Ou será que tem coisa? Sou bobo não Opa Tem uma coisa brilhando ali Ah, não, não, não Tá, eu vou novamente tentar ir naquele lugar E rezando muito pra Deus Aí Ok Ok Eu não sei o que que é essa borboletinha Acho que é vida Pô, se for simplesmente vida Pô, se for simplesmente vida Sinceramente nem vale muito a pena Porque Meio que morri, né Vindo pra cá Pra onde é que eu vou agora Meu Deus Será que eu volto? Tá Ah, entendi Onde é que eu tô Que isso Tá Agora eu tenho que ir naquele espacinho verde ali, né O que que é isso? Opa Tem muita gente por aqui, né Ai, desculpa, moço Tá Ok Peguei um Mais um Agora eu também tenho Eu acho que eu tenho que acender esses fogos Mas primeiro eu tenho que matar essa galera Pra Que não me atrapalhem a fazer isso E também matar essa ovelha Pra recuperar meu HP Corre aqui Tá Tudo certo Peguei várias Moedinhas por aqui Ah, eu acho que o amarelo é como tá cheio, né Eu sempre Eu sempre fico em dúvida O verde é como tá na merda Vai lá, vai lá Destrói essa Ah Peanut Amendoinzinha Feio, desgraça, né Desculpa, mas Tá Acho que essa fase era isso, né Mas, obviamente, tem mais coisa pra fazer Hum Vou tentar cair aqui dentro Oh Ah Será que vai ser mais uma fase Skateboard? Com certeza não é mais uma fase do Skateboard, né Tá Eu vou fazer como se fosse tutorial Como se eu nunca tivesse feito Ah, isso aí eu não sabia não Uou Então eu vejo que direciono pra onde Direciono pra onde eu vou Ih, errei tudo Eu errei totalmente O que que tá vendo Ué, porque eu troco totalmente minha direção Eu tô ciente por quê Não, isso aí eu tô ligado também Tá, ele quer que eu faça Um 360 540, talvez Tá, eu preciso fazer 500 pontos Ganhei um ovo Porque eu, sei lá Girei igual uma desgraça Nem era pra ir pro lado que eu fui Vamos lá Vamos lá Vamos fazer o X1 De Skate com ele Aí, mais um Peraí Tá Ué Não era apertar triângulo que eu fazia Backflip Opa, caí do Skate Pega o Skate Ah não Estou sem Skate Ih, rapaz Oh, derrubei ele Eu fico com mania de usar a manobra igual Como se isso aqui fosse Tony Hawk Mas porra, não é Tony Hawk Aí, backflip Eu acho que o backflip só consegue dar Ah, isso aqui é o maior rampão aqui, ó Ah, aquilo é a quantidade de pontos que ele tá E que eu tô Nossa, eu vou levar uma força Não sei que eu gire muita coisa Não sei que eu gire muita coisa Ah, vou te passar só no Só a doideira do Gira Gira Ô, caraca, ó Onde é que eu caí? Ah, vai acabar o tempo Tá aqui Alex, o leão Tá, pelo visto não tem mais nada de missão aqui Tem que pegar as coisas de Skate Sacanagem Ué, porque começou a contar de tempo Eu não quero fazer nada com o tempo Eu só quero Pegar Gêminhas Ah, é E não sabe a led fake Eu sempre esqueço que ele não sabe a led fake Porra Ah, enfim Tá uma merda de conseguir pegar as outras coisinhas aqui Nem deve ter grandes coisas Então eu tô desistindo de ficar pegando as gemas por aqui Espero que isso não conte parada de porcentagem, né Mas Também não deve ser muita coisa que tem aqui Não Ué Ah, tá Aqui tem mais uma areazinha pra subir Ok Ok Eu consegui um osso? Será que eu consigo acertar aquilo? Acho que eu devo ter que subir em algum canto para conseguir acertar aquilo, na real. Consegui. Eu achei que ia me dar algo um pouco mais especial. E aqui não foi algo tão simples assim de se fazer. E eu vou finalizar a fase por aqui. Nessa fase aqui eu não estou vendo muita mais coisa para conseguir explorar. Então é isso aí. No próximo vídeo eu vou estar fazendo outra fase desse lugar. Eu nem sei se tem numeração, mas é isso aí. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau. Tchau.